Chã, 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 chã É porque tu senta com carinha de neném 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 Ai, 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 rapaz, rapaz, cabarrá que eu não mando eu fecho Moleco fresco eu deixo, ai, meu joelho Curião, quer saber se o papai tem uma C Se pergunta é porque tem interesse Mas que eu respondo a sua pergunta Vai virar de coxa pra eu avaliar E quer saber se o papai tem uma C Se pergunta é porque tem interesse Mas que eu respondo a sua pergunta Papai e gaú Vem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Defende, defende de quem tá me perguntando Vem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Defende, defende de quem tá me perguntando Vem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Defende, defende de quem tá me perguntando Vem quer saber se eu tô solteiro e tu é que é um bolês da porra Defende, defende de quem tá me perguntando Chama, chama, cuida, curião Quer saber se o papai tem uma ser Se pergunta é por que tem interesse Essa eu respondo, a sua pergunta Vai virar demais Quer saber se o papai tem uma ser Se pergunta é por que tem interesse Essa eu respondo, a sua pergunta Chama Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Se maracanudo Você vai meu patrão Jailton Alves, Caio Fernandes Rádio Ativirana FM Meu prefeito Jailson Cardoso Deputado Federal José Nunes Deputado Estadual Forte Marude Estamos juntos Obrigado, obrigado, obrigado Eu já consegui na cachoeira Eu peguei minha maranhão Que gastei o meu rebote Elei o melhor cavalo Que hoje eu faz a foto Bateu aqui, me arde Eu quero ser campeão Bota meu CD no paredão Você vai meu cabelo Que gastei o meu rebote Elei o melhor cavalo Que hoje eu faz a foto Bateu aqui, me arde Eu quero ser campeão O vaqueiro para a mão E o vaqueiro para a mão Bota o dor no chão Se queimar o carro a zero Põe vacilando E o vaqueiro para a mão Bota o dor no chão E o vaqueiro para a mão Bota o dor no chão Se queimar o carro a zero Põe vacilando E o vaqueiro para a mão Bota o dor no chão Eu tive que se chamar na pegada No java No java E o querido O N.O. Eu estou encarulando Na Bahia Simbara de a barra Eu falei pressão Eu peguei minha maroc Que gastei o meu rebote Elei o melhor cavalo Que hoje eu faz a foto Bateu aqui, me arde Eu quero ser campeão Bota meu CD no paredão E eu peguei minha maroc Seguei o melhor cavalo Que hoje eu faz a foto Bateu aqui já Eu quero ser campeão Chama, 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 chama E o vaqueiro para a mão Bota o dor no chão Se queimar o carro a zero Põe vacilando E o vaqueiro para a mão Bota o dor no chão Eu do xixi queimar o carro Zero Põe vacilando E o vaqueiro para a mão Eu ria a mãozinha da classe Simbara Rádio Mota Tímida Tô junto Eu ria a mãozinha da classe É meu prefeito Gilson Cardoso Deputado federal José Nuno Deputado estadual Fátima Nuno Estamos juntos Jaiuto Alves O baile tá molazinha Bixinha tá o veneno Os quadros e não tá no talo E era o faz o mal Não vou cair nele E o mundo em batação Pro DJ chamar carol E pros japãos e a camisa Menina é rei E não tem pena não Arrasta pra dentro do salta Pra levar cartão Escauzei é rei E não tem pena não Arrasta pra dentro do salta Toma, toma, toma Arrasta pra dentro do salta Soca, 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 de Balança o seu tio E catuca, não Soca, 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 de Balança o seu tio E catuca, não E soca, 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 de A galera de canudos Balança o seu tio Balança o seu tio Balança o seu tio Balança, 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 balança E o rapazinho Chama no piseiro, menino Cuida a cura que tá ficando de noite, hein O baile tá molazinho A bichinha tá o veneno Os barri do salta do salta E o rapazinho E o rapazinho E o bom de patrocínio O bruxo de deixa, macadão E o japa, o japa, o japa, o japa Menina, hein E não tem pena não Arrasta pra dentro do salta Pra levar cartucada Escauzei é rei E não tem pena não Arrasta pra dentro do salta E o rapazinho Balança, calma, toca, soca, soca, de Balança o seu tio 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 E a pãozinha, cachoeira E é que é isso Eu estou em casa, no duzento Estou na minha baile Simão Aniversário da atividade FM Amistia no veneno Os paredão tá no calo E não faz o movimento Coloca a menina E o bom de patrocínio Pro DJ, chora a carrada E pro Japão E a caminhada Menina, hein E não tem pena não Arrasta pra dentro do salta Pra levar cartucada E responder, hein E não tem pena não Arrasta pra dentro do carro, hein Catucada Não soca, soca, soca de balança o Celtinha Catuca, não soca, soca, soca de Chama, 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 chama E catuca, não soca, soca, soca de balança o Celtinha E catuca, não soca, soca, soca de É o Japãozinho da Cachoeira Balaça o Budinha Que quer ir O grano dos paredão Eu falei cachaça Cadê a cachaça? Eu me apaixonei por essa galera Vou ficar aqui hoje E a pauzinho, cara comigo aí Eu me apaixonei por essa galera Acosta dessa galera Vou ficar aqui hoje A sociedade tá mal acostumada Chama no piseiro do Japãozinho E que aí? Olha essa bundinha E que aí? E que aí? E que aí? Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gostar da putareia A sociedade Tá mal acostumada Tem mulher que quer E a galera de canudos Quer cachorro E você chama na pegada do Japão Balançar, 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 balançar Não vale nada E a galera de canudos Bota, 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 bota Hoje é que eu tô de carrada Bota, 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 bota Hoje é que tá balançado Bota, 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 vai Eu rapãozinho, menino Balançar, balançar, balançando Balançando, balançando Eu rapãozinho E que aí? Rádio Atividade FM Meu prefeito Maral Gilson Carlos Eu rapãozinho Essa vai pra todas as moças safadas de canudo Eu rapãozinho Nossa, você é safada Mas é muito nova Pra brincar E tem honra Igual foi a bebida aí Venha, se diverte Eu vou te levar pro cá Doce, vai, ama E sente Eu vou lhe dar muito prazer Lourinha, galera de Natal Venha, se diverte Eu vou te levar pro cá Doce, vai, ama E sente Eu vou lhe dar muito prazer A pegada do Japão O rapo, os vareirão Eu rapãozinho Vem, se diverte Mas é muito nova Pra brincar E tem honra Diz o que há Qual foi a bebida aí Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, se diverte Eu vou te levar pro cá Você vai, ama E sente Deus e se chama na pegada do Japão Vem, se diverte Vem, se diverte Eu vou te levar pro cá Vem, se vai, ama E sente Eu disse Chama, 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 chama Chama, chama, chama Chama, chama Só quem tá solteira Aí dá um grito Vamos tomar cachaça Que o Japãozinho tá na área Ressão, caro e ludo Solinho do brabo Eu ia fazer E já tá tudo combinado No grupo do atizão Fala, não sei do que vai rolar Mas tá rolando A chama e a novinha O irmão tem luta formada É, goleiro, o som, eu vejo Tá tudo combinado No grupo do atizão A parra do círculo Que vai rolar Mas tá A chama e a novinha O irmão tem luta formada Carrega o levo, o som, hein A chata, a mulher Paridão no meio de um mar Hoje tem de mantê-lo Solta o sol e onda o brabo A chata, a mulher Paridão no meio de um mar Hoje tem de batendo na Bahia E a torcida do Flamengo Tá gritando E a torcida do Flamengo 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 Tá gritando no grupo do atizão A parra do círculo Que vai rolar Mas tá A chama e a novinha O irmão tem luta formada Já regulei meu som Meu pé Daí, vai atualizar Tá tudo combinado Do grupo do atizão Tá forrado Sei do que vai rolar Mas tá A chama e a novinha O irmão tem luta formada Já regulei meu som A chata, a mulher Paridão no meio de um mar Hoje tem de mantê-lo Solta o sol e onda o brabo Já que essa mulher Hoje tem de mantê-lo Ela é a voz da caixa Só quem tá feliz Levante a mãozinha aí E grita o Eu ia fazer O Bramuro Suarelhão O Elio Togal Eu estou em Canudos A forma fria que você me respondia Parecia um sim Eu vou virar Eu vou virar É que ela tem É que ela tem É que ela senta Aliás sozinha de fé O seus é diferente Canta comigo aí Dito Carta, a força Achei a voz do seu Perfeição da força Espere e sorri Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amo Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caiu Era pra te odiar Era pra te odiar Eu amo Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Errei Eita, meu motor Bota currando Grudeu Grudeu Eu ia por zímen E a peça Você não é Você não é A bola fria que você me respondia Eu marisei a outra Eu vou virar Pedro Jorge O moral de Terezinha É que ela tem É que ela tem É que ela tem É que ela sentadinha Gostosinha de fé Dos seus é diferente De todas as boas A sua é outro dia E tem outras calmas Espere essa ruína Amor Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caiu Era pra bloquear Eu liguei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caiu E se quiser eu vou de dor Eu ia por zímen Eu ia por zímen O bravo Os paredão Se embora Minha galera De canudo Tô, 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 tô Que, que, aí Eu ia por zímen Eu ia por zímen O bravo Os paredão Botar mais uma Do Japão Vamos se embora Eu queria saber Se nessa cidade Tem algum post Dos corpos Hein? É aonde? A gente vai tomar Cachaça lá hoje E de rola Lá em capim De o parede O bucho Dos corpos Na putaria Rolando A bichinha Tudo viva Descendo até o chão E a pauzinha Cachoeira Nesse Nesse De rola Lá em capim A putaria Rolando A malvinha Tudo viva Descendo até o chão Chama na peculha Do Japão Do Japão É parriado Puxa É som de paredão Se acaba o dinheiro Realãozinho Façam É parriado Puxa É som de paredão Se acaba o dinheiro Se acaba o dinheiro Caio Vai passar o cartão É parriado Puxa Só de paredão Se parar meu peclas Só para a pegada Do Japão Balança E é que aí O negócio Chama E de rola É parriado É parriado É parriado Só para a pegada Se acaba o dinheiro Silvio Passa o cartão É parriado É som de paredão Chibaracaio É parriado É som de paredão Que é aí É parriado Rio a cozinha Balança 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 E de rola É parriado Puxa Os corna Putaria Rolando Aquilite A novinha É todo Bipo Descendo até o chão Chama Na pegada Do Japão E de rola É parriado É parriado Puxa Os corna A novinha tudo viva, descendo até o chão E a pauzinha cachorra É parrinha no custo, é som de paredão Se acaba o dinheiro É parrinha no custo, é som de paredão Vai, chão É parrinha no custo, é som de paredão Se acaba o dinheiro, rapazinha É parrinha no custo, é som de paredão Chama, chama O estriturador de pé Ele vai Riga, arinha no custo Alô, Dona Vânia No teu posto dos coros Ela quer namorar comigo Quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bander Eu estou apaixonado em MC Moreno Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bander Eu disse que menina doida, menina maluco Ela pede pra eu bater, chama a lua, ela lhe Eu disse que menina doida, menina maluco Ela pede pra eu bater Da tapa na cara, puxou de cabelo, java de quarto Daquele jeito, lá é o Japãozinho Da quem mandou, da tapa na cara, puxou de cabelo, java de quarto Daquele jeito, lá é o Japãozinho É o Amoréno e a Galerinha na banda do Japinho Chama, 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 chama Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bander Eu disse que menina doida, menina maluco Eu estou apaixonado em MC Moreno Eu disse que menina doida, menina maluco Chama, 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 chama Jambinha gostosa na tabu Na tapa na cara, puxou de cabelo, java de quarto Daquele jeito, lá é o Japãozinho Daquele tempo, na tapa na cara, puxou de cabelo Joga de quarto, daquele jeito, lá é o Japãozinho A tapa na cara, puxou de cabelo, java de quarto Daquele jeito, toma, toma, safadinha, lá é o Japãozinho A tapa na cara, puxou de cabelo, java de quarto Daquele jeito, lá é o Japãozinho O negócio bom Que que é isso, é isso É a mãozinha da Galerinha O Aliotogal O Aliotogal O Aliotogal O Aliotogal O Aliotogal O Aliotogal M.C. Moré Subaraminha Eu falei Putari Ai, 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 ui O negócio bom Só tá com essa Chama O Aliotogal 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 Toma, 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 toma E elas querem socar, não sentar de rebolada Vai se pampar, pampar, pampar Pau na serva, o válvula, válvula, válvula O rapazinho, show Chama na pegada de rapaz O simão O jito é putaria, o jito é revoar Chama as amiguinhas que gostaram da cachorra O jito é putaria, o jito é revoar Chama as amiguinhas que gostaram da cachorra Pedro Jorge, o moral de Teresina Elas querem socar, não vai tomar a noite toda Vai se pampar, pampar, pampar Chama as amiguinhas que gostaram da cachorra E elas querem socar, não vai tomar a noite toda Vai se pampar, 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 pampar Elas querem socar, não vai tomar a noite toda Toma, 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 toma E elas querem socar, não vai tomar a noite toda E elas querem socar, não vai tomar a noite toda Vai se pampar, 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 pampar É o japonzinho E elas querem socar, não vai tomar a noite toda É o bolo na samba, pampar, 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 pampar Só tá mais um sucesso, já vai, já vai, já vai Ela sabe que eu sou o cazão Alô, Brian, Caiozinho, Caiane e Gastão Ela sabe que eu sou o cazão E não tá nem aí Passa o dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu vou querer O L, eu tô lá e eu tô lá Eu sou o amigo, sou o cazão E não dá nem aí Passa o dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu vou querer E aí, bebê, o que é que eu vou fazer? Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Foda-se, tô nem aí Ela sabe que eu sou o cazão E não tá nem aí Passa o dia me ligando Manda mensagem pra mim E aí, bebê, o que é que eu vou fazer? Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Foda-se, tô nem aí Eu já tô doida pra te dar 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 E aí, bebê, o que é que eu vou fazer? E aí, bebê, o que é que eu vou fazer? Pedro Jorge, o Moral de Terezinha E aí, bebê, a parra pra te dar E aí, bebê, o que é que eu vou fazer? E aí, bebê, o que é que eu vou fazer? Já tô doida pra te dar E aí, bebê, o que é que eu vou fazer? Chama, cabeludo na guitarra Chama, cabeludo na guitarra E a voz da cachoeira da voz Fugulima nos teclados Ele cruz na safona Gustavo na percura Ela me falou que quer rave Bebida, que bala Pra ficar na presa Eu falei, bebê Toma uma balinha Hoje tem já volta Ela me falou que quer rave Bebida, que bala Pra ficar na presa Eu falei, bebê Toma uma balinha Hoje tem jabonzita Asse de novinha E vê se pode A novinha tá jogando Esse madrugão E vê se pode E vê se pode E vê se pode E vê se pode A novinha tá jogando Esse madrugão E vê se pode É a galera do Japão Ela me falou que quer rave Bebida, que bala Pra ficar na presa Eu falei, bebê Toma uma balinha Hoje tem já volta Antes de novinha Ela me falou que quer rave Bebida, que bala Pra ficar na presa Eu falei, bebê Toma uma balinha Hoje tem já volta Asse de novinha Ela me falou que quer rave Pedro Jardim O coral de Terezinha Eu falei, bebê Toma uma balinha Hoje tem o japonês E tá Asse de novinha E vê se pode E vê se pode O coroa tá jogando Esse madrugão Esse madrugão E a galera tá jogando Esse madrugão E vê se pode A bichinha tá dançando Esse madrugão E vê se pode Eita, japonês O coral de Terezinha Ela me falou que quer rave Bebida, que bala Pra ficar na presa Na presa Eu falei, bebê Toma uma balinha Que hoje tem já De sete novinha Ela me falou que quer rave Bebida, que bala Pra ficar na presa Na presa Eu falei, bebê Toma uma balinha Que hoje tem já De sete novinha Chama, 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 chama Se o marzinho da guitarra Se mora, cabrinho do forró Vai japonzinho, vai japonzinho Vai, batoran Porta da edição Iê, 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 iê Mais uma do Iô, do Iô, do Iô Mais uma sem tirada e desce Em nome do Som Busca Ráconis Pela primeira vez aqui nessa cidade maravilhosa de Canudos E a pãozinha da cachoeira Alô minha galera de Canudos General Café Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê MC Dan Prostituto, vagabundo, não vale nada Tiridane, só chamada é só Você na rua, naquele lugar, naquela hora Não sabe nada, não lembrei Hoje a gente larga Ninguém larga não passa, não te acorda Na cama feia tem a vergonha Na noite quebrada Esperando pra esfregar Quem quer larga não passa, não te acorda Na cama feia tem a vergonha Na noite quebrada Esperando pra esfregar Dá uma tapinha na bundinha do Japão Eu disse tapa, tapa, tapa Aí, ruim Tapa, 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 tapa Tá doendo? Eu disse toma, 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 toma Toma, toma, toma Eu disse tapa, tapa, tapa E tapa, 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 tapa E toma, toma Tapinha na bundinha Calaguinho da cachoeira Pra que, pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o ódio dela no lé Eu fui abrir o ódio dela no lé Eu fui abrir o ódio dela no lé M.C. da Cachoeira Constituto vagabundo não vale nada Te ligando e só chamando a recusar Você na rua, eu no caso, eu no cara Quem quer largar, não passa Não te acordar, na cama pelada Eles quer perguntar Esperando pra esfregar Quem quer largar, não passa Não te acordar, na cama pelada Esperando pra esfregar Ela quer tapinha Eu disse tapa, tapa, tapa Eu disse toma Tapinha na gordinha Vai safadinha na fadinha Eu disse tapa, tapa, tapa Vai calaguinho do mato Cabeludo no forro Bola sabudinho É o que é isso, hein? Chama no piseio Agua é marido Eu vi a pãzinha da Castilheira Por a Louros Vareirão Ressão, onde é? Aquele jogo Eu estou em Canudos Estou na Bahia Ressão Ressão, Camilo Eu estou em Carro Relaxado De rolé pela favela Estou batendo no Talo Nós andau de mala vela Meu parceiro, pacho De voar bem tranquilo Enquanto o som bate forte, hein? Estou de Carro Relaxado De rolé pela favela No somato é no no talo, nós andar de mala velha O meu parceiro, coxa de boa, vem da filha Aê, 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 brudinho E de frente do jão, que gosta de jogar pra mim Essa aqui vai vir a mão de quem nasceu E de frente do jão, que gosta de jogar Essa aqui vai vir a mão de quem nasceu Pois já tô ruim E de frente do jão, que gosta de jogar pra mim Chama na pegada do Japão E de frente do jão, que gosta de jogar pra mim Estourou meu piloto Que é que aê, o padamor Chama na pegada do Japão Eu tô de carro, relaxado, de rolê pela favela No somato é no no talo, no talo, no talo E de frente do passeiro, coxa de boa, vem da filha E quando o som bate forte, hein Eu tô de carro, relaxado, de rolê pela favela No som batendo no talo, nós vamos andar de mão E quando o meu parceiro, coxa de boa, vem da filha Chama na pegada do Japão E de frente do jão, que gosta de jogar pra mim Essa aqui vai vir a mão de quem nasceu E de frente do jão, que gosta de jogar pra mim Chama, 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 chama E de frente do jão, que gosta de jogar pra mim Chama na pegada do Japão E de frente do jão, que gosta de jogar pra mim É só vai vir a mão de mim E a cozinha cacou E a cozinha cacou E a cozinha cacou Já tá pegada do Japão E a cozinha cacou Vá, salada, 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 salada É que aí Só tá mais uma na pegada do Japão Vamos começar a cachorrada Me dá aquele tom da puta ali Mais alto um pouquinho Aê, pressão Tá preparado? Se eu fosse preso toda vez Eu machucar sua cheira Eu ia tá fudindo Ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberte Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberte Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberte Eu gosto da Tcheca Meu pai também gosta de Tcheca Rrrrrrr Só me sabe Música É, cara Vai dançar, balança, 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 balança Se chama no pisã Eu ia prauzir na cachorra Eu vou te pedo toda vez Eu machucar sua cheira Eu ia tá fudindo Ia pegar brilhão Eu ia tá fudindo Ia pegar brilhão Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberte Eu gosto da Tcheca Se eu fosse preso toda vez que eu machugasse o axé Eu ia tá fodido e ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido e ia pegar prisão Eu gosto da tchê, tchê, a tchê, a filibé Eu gosto da tchê, a tchê, a filibé Eu gosto da tchê, tchê, a tchê, a filibé Eu gosto da tchê Eu ia doce da castiga Furefe Chama, 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 chama Ressal, Ressal E aí Ela quer namorar comigo Tá de palhaçada, eu sou da putaria E tu quer casamento e a boca em quem é cachorra Nada contra a setinha Ela quer namorar comigo E tá de palhaçada, eu sou da putaria E tu quer casamento e a boca em quem é cachorra Nada contra a setinha, chama chama É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas puxas, os alianos Botada nas safadinhas, vai, 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 vai É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, nas putarias, né Chama na pegada do Japão, Japão Uí, isso é isso Eu sei dançar também Ela quer namorar comigo e tá de balançar Pedro Jorginho, moral de Terezinha Ela quer namorar comigo e tá de balançar Eu sou da putaria, não tô valendo nada E tudo é casamento e abençoar Eu arrumei uma namorada É só botar a dano nas cachorras, botar a dano nas safadinhas É só botar a dano nas cachorras, botar a dano nas safadinhas Maguito É só botar a dano nas cachorras, botar a dano nas safadinhas É só botar a dano nas cachorras, botar a dano nas safadinhas É só botar a dano nas cachorras, botar a dano nas safadinhas É só botar a dano nas cachorras, botar a dano nas safadinhas É só botar a dano nas cachorras, botar a dano nas safadinhas É só botar a dano nas cachorras, botar a dano nas safadinhas É só botar a dano nas cachorras, botar a dano nas safadinhas É aqui aí Iê, iê, iê Ao aí de cor, estamos juntos Cheira o coração É lá pra o senhor Iê, iê, iê Vamos lá, babi Iê, iê, iê Hoje eu vou correr por perto Com a vela da mola Vem onde tem mais de vizinho Sextou E hoje eu quero a putarinha Chama essa menina Vai, 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 vai A rolação de varendrão Chama a galerinha Pra descer até os tempos Sextou E hoje eu quero a putarinha Eu tô na Bahia Vai, Bahia, vai Eu ia falar um dinagrante Vai dar certo Outro se toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma A vida do Guazri Maturo Me deixou na sola então Só pelo meu coração O moral de Terezinho O mundo não girou Galáquia chegou Eu ia que sozinho Eu não pego a do jantar É aqui Iê, iê, iê Vai, 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 vai Vai, 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 vai E hoje tem mais de... Sextou, sextou E hoje eu quero a putarinha Vamos pra Bahia Vamos pra Bahia Sextou Vai, 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 vai Chama a galerinha Pra descer até os tempos Sextou E hoje eu quero a putarinha Chama essa menina Oh meu, vou embora E vou cá Eu ia a banda E... Chama Ela quer tapar no mudão Valeu, valeu, valeu Meu dançarino Tamo junto Não é com proposta de amor Ela não gosta de irmão Se gostar da cachorrada Ela não gosta de irmão Chama, chama Não é com proposta de amor Pra essa danada Ela não gosta de irmão Se gostar da cachorrada Ela não gosta de irmão É que é insegurança Qual é que o amor Pra outro dia Que ela não tem coração Ela só quer Ela só quer ta-ta-ta-taba do Rio Ela só quer mais uma do Japão Ela só quer ta-ta-ta-taba no Murã Ela só quer ta-ta-ta-taba no Murã Eu disse ta-ta-taba no Murã Pega o Bruninho e o Sérvade Simão, meu parceiro Jair Tualves Alô Caio Fernandes, Rádio Atividade F Não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de rumã, se gosta da cachorra Ela não gosta de rumã Eu disse o Jorge, o Moral de Terezinha Não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de rumã, se gosta da cachorra Ela não gosta de rumã Guarda-se Guarda seu amor pra outro dia, que ela não tem coração Ela só quer Ela só quer Ela só quer Chama, 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 chama amarela Ela só quer E tá no mundo Eu disse, tá no mundo É o jantãozinho da cachoeira É o jantãozinho Não se vá Mais um, você é tirado e vem Alô, Marcio, sensação Eu disse, olha, achando que não vai doer E vai ser morrer Se prepara que tu vai sofrer Pegou na balada, cavada, mandou teu corre passar Para arrestar, quero saudade, agora por mim Só não esquece que eu te avisei Que vai ser a ser Se lupa Pode me cruzgar Pra te Chacán Pra te Chacán Fazendo dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Se vai Bruninho, meu piloto, a zero do dolo, já faz ir a cachoeira E o de pior vai achando que não é de ruim Pedro Jorge, o moral de Teresina Se prepara que tu vai sofrer, galera, galera Quando a balada agarrar, quando o teu pau repassar Quando a reçaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei, a minha será assim Tu pode me evitar, pode me morrer Mas não vai conseguir me deletar do balançar Ou pode até ligar, mas depois vai ligar Que a renda cala, gente, revoar Fazendo Cinco Fazendo Cinco Chama, chama, chama E a galera de Uauuá presente, hein? Vamos juntos E se não tem condói, não tem miré Eu tenho os contatinhos em reserva, baby Você não tem miré Com minha centavinha E você é uma cidadora Mas eu prefiro o curvinho Devo que foque, dela lá no bondatinho Devo que foque, dela lá no bondatinho reserva Do bondatinho reserva Devo que foque, dela lá no bondatinho reserva Estorrei, papai! Quem não pega o nome, eu não tem miré Eu tenho os contatinhos em reserva Eu tenho os contatinhos em reserva Eu tenho os contatinhos em reserva E você é uma cidadora E você é uma cidadora Mas eu prefiro o curvinho dela É bloco e bloco e melo lá no contatinho reserva Que sonho é esse, R.R.R.R. É bloco e melo lá no contato Foi mal em tu. Elquiá vai ver Pra te espiar Eu dou a volta do seu mundo Eu morro com o seu rosto Pra te engordar Pra te engordar Eu dou a volta do seu mundo Eu morro com o seu mundo Eu faço o que? Eu faço o que quiser de brincadeira Carroceu, carroceu, carroceu E no nascer de cada estrela a novidade Que o meu mundo merece o mundo de saudade E pro meu, eu posso ter Maraguinho, 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 Maraguinho Maraguinho no copinho esperando você Chama, chama E quanto mais solvente quero o seu calor 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 Quanto mais desejo Eu dou a volta do seu mundo Se eu for a volta do seu calor Se eu for a volta do seu calor Se eu for o que quiser de brincadeira Sou o seu, no céu, no céu E no nascer de cada estrela a novidade E o meu mundo merece o amor de saudade E por que não dizer posso de repente Maraguinho, 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 Maraguinho no copinho esperando por você E quando mais sou fã, te quero o seu calor, quando mais desejo Quando mais sou fã, te quero o seu calor, quando mais desejo de amor E quanto mais sovante, quero o seu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais sovante, quero o seu calor Quanto mais desejo de amor É a pegada do Japão Falanguinho do forró Pega a bichinha pra dançar Agarra a lorinha Agarra a valeninha Pega ela pra dançar a brulinha E de roda é pela favela Corre-se e uma lorinha E eu cambei na venda Eu joguei um papinho Ela tem o seu desejo Ela tem o seu desejo E eu disse Uma bichinha gostosa do garante Quanto mais eu voto nela Mais ela me dá E eu disse Quanto mais eu voto nela Quanto mais eu voto nela Quanto mais eu voto nela Eita porra bicho Livado de frente E tal de lado Guardo de guarda E burra Chama, 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 chama Sem parou, batrou Salve a palce da caixa Tire rola é pela favela é por Pedro Jorge O Moral de Terezinha 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 E eu achando que era um burro Mas ela só queria acudir Irmão, irmão que eu tô viciando Na tua sentada, no teu rebolado Como minha mozinha só Eu já ligamos a brei Brota na minha casa, eu vou te dar o chaveitado Brota na minha casa, eu vou te dar o chaveitado Toma, toma, papo, papo Dentro do seu quarto Toma, toma, papo, papo Dentro do meu quarto Toma, toma, papo, papo Toma, eu vou te dar o chaveitado Toma, eu vou te dar o chaveitado Toma, eu vou te dar o chaveitado Toma, toma, papo, papo Brota na minha casa, eu vou te dar o chaveitado Brota na minha casa, eu vou te dar o chaveitado Toma, toma, papo, papo Dentro do seu barco, toma, toma lá pro papo Dentro do meu barco, toma, toma lá pro papo Toma aí o bolaco, toma, toma lá pro papo E brincadeira, toma, 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 toma Toma aí o bolaco, toma, toma, toma Quer cair? Eu já tô vindo a pra chuva Chega, cara Balança, balança Chama E desviando Meu coração se apaixando Pedro Jorge, o Moral de Terezinha Como você? Fernanda C. O depende do tempo Junto no seu quarto 首 i've. As eis cielo V. E rolé pela favela, eu conheci a Lourinha mais gostosa do Brasil Ui, 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 ui O L.O. Tanga, o Chima, Chima, Chima Eu cheguei no piseiro Balançar, 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 balançar Eu cheguei no piseiro, veio essa safada E quando eu ligo o pare, vem lá, vem cá, vem cá, vem cá Do pare, não, do pare, não Eu cheguei no piseiro, veio essa galé Tá chocada, te fecha, só E quando eu ligo o pare, não, ela fica descontrolada Do pare, não, do pare, não Eu cheguei no piseiro, veio essa galé Tá chocada, te fecha, só Eu cheguei no piseiro, aí eu gosto de descer Sempre que eu faço encerro com a linha de navio Que é que aí, você só tem que fazer Eu desço, desço, desço a mot judona Hoje sou sua garota e do si, teve o pão Eu desço, desço, desço a mot judona Hoje sou sua garota e do si, teve o pão Eu cheguei em canudo, vejo essa galera E quando eu ligo, parei não, ela fica descontrolada Edu Jorge, ou moral de Terezinha Eu cheguei em canudo, vejo essa patatata Já para, deixa E quando eu ligo, parei não, ela fica descontrolada No parei não Eu vou chegar pertinho, um delas, uma dona, uma senhora Senta bem gostosinho, puja a pãozinha na caixa Vai, deixa, olha pra mim, assim se começa a beber Ui, 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 ui Sei que eu faço gostosinho, uma linda brilhante Você sabe que é assim Você descende essa noite, toda hoje sou sua garota Eu não sei chão, chão, chão Você descende essa noite, toda hoje sou sua garota É meu pai Balança, balança e couro